Olá papas olha o que eu tive de pagar vindo deahi mabe ela agora tá bonito Mãe Eu nunca vou falar do meu contigo assim Eu nunca vou falar sobre porque... Não é? Eu nunca quero falar sobre o contigo assim Eu vou falar sobre isso Eu não sou o contigo assim Tchau